E como dizia o Mago Prior da vigésima edição do Big Brother Brasil, joga e joga. Isso mesmo, pessoal. Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje é dia da gente te contar sobre mais um paredão que foi formado na casa mais vigiada do Brasil e por que que essa galera que tá no paredão estaria na Berlima, né? A gente tem o Gustavo, novo participante da casa, o PA e a Bruna completando o paredão dessa semana. Eu vou te falar como eles foram parar lá e quais as chances deles saírem, por que que eles sairiam. Então vem comigo descobrir tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre BBB? Vamos lá. Bom, e vamos de mais uma formação de paredão. Na última sexta-feira, dia 18, pra começar tudo aqui, o Big Fone tocou e quem atendeu ele foi a Bruna. Sim, galera. A planta faz isso? Me conta. A planta faz isso? Bom, a Bruna saiu correndo, né? Nem ligou que tinha um atleta lá na casa, o Paulo André, ela saiu correndo, conseguiu atender o Big Fone e indicou uma pessoa direto pro paredão, que foi o Gustavo. Então o Gustavo já completava nesse primeiro banquinho aqui do paredão lá na sexta-feira. No domingo, ontem, né? Dia 20, foi a formação oficial do paredão e aí o que que aconteceu? O Arthur imunizou a Natália, a Natália não poderia ser votada. O líder Lucas indicou a própria Bruna, gente, que atendeu o Big Fone e indicou alguém também. Então o Lucas, líder da semana, indicou a Bruna pro paredão. Ela ocupou esse segundo banquinho aqui. Ele disse que foi porque ela já vinha votando nele, que ele corria um perigo com ela, né? E tudo mais, que ele queria movimentar o jogo. Então estava indicando a Bruna. Os outros três foi uma dinâmica super diferentona da casa, foram formados três grupos e cada um desses grupos tinha que indicar alguém pro paredão. O quarto Lollipop indicou a Jessie, o quarto Grunde indicou o Eli e o confessionário que era formado por Lina, Jessie, Natália e Thiago, indicaram o Paulo André. Bom, a Jessie e o Eli acabaram se safando na prova bate-volta, né? Então eles não estão mais no paredão. Além disso, eles ainda ganharam 12 mil reais no lanche do McDonald's, né? Um ano inteiro grátis de McDonald's, o que deve ser muito legal realmente. Então vamos combinar. E foi isso. Então eles se safaram. Temos o Gustavo, o Paulo André e a Bruna na Belinda da Semana. Vamos começar falando pela Bruna. Bruna é indicada do líder, né? Ela entrou no programa falando que ela preferia ser mais planta do que sair de lá cancelada. Ela entrou pelo grupo Camarote, é esposa da Ludmilla. E realmente a Bruna não apareceu muito nessa edição. A gente já passou de um mês aí, né? De programa, tá um mês e meio mais ou menos. E a Bruna não apareceu. Poucas vezes a Bruna aparece. É mais em festas, né? Que ela dança bastante, conversa com a galera, curte bastante. Mas durante o dia, a gente vê que a Bruna realmente fica mais na dela, fica mais quietinha. Dificilmente protagoniza algum momento legal, algum momento importante. Por isso, a Bruna tá bombando nas enquetes, né? Parciais. Tudo indica que sim, ela vai ser eliminada da semana. Lá dentro, o Lucas deu essa justificativa de ele estar em perigo e tudo mais. Mas a galera lá dentro também acha a Bruna um pouquinho planta. E daqui do lado de fora, todo mundo tem certeza. E pelo visto, a Bruna vai ser a eliminada da semana. A não ser que a gente tenha uma surpresa. Será? Por falar em surpresa, né? Quem surpreendeu todo mundo foi o Gustavo. Ele entrou pela Casa de Vidro, foi votado por todo mundo pra entrar junto com a Larissa. E ele movimentou bastante ali no começo, contou várias coisas. Falou que tava pra jogar. Já sim, dispôs com algumas pessoas e nem ligou pra isso. Começou a formar umas alianças interessantes, né? Diz que queria movimentar tudo ali. A galera aqui do lado de fora comprou a ideia dele. Gostou do Gustavo e tava apostando nele. Até que o Gustavo forma um casal com a Laís, que é uma das mais visadas lá do lado de dentro, aqui do lado de fora também. Então eles formaram um casal e o Gustavo acabou deixando toda a sua estratégia de lado, apenas pra salvar a amada, né? Então ele acabou deixando de lado algumas alianças legais que a gente tinha gostado. como os meninos, né? Arthur, DG, PA, Scooby, enfim. Pra poder salvar a Laís. E foi o que ele fez na dinâmica do quarto lá, né? Ele convenceu todo mundo a não votar na Laís. O DG e o Arthur não ficaram convencidos, mas foram votos vencidos. Então esse quarto indicou ele. E o Gustavo decepcionou um pouquinho a galera aqui do lado de fora, né? Então ele deve ter ido pro paredão, porque também ele entrou cheio de ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou eliminar planta, eu não sei o quê. E a Bruna não deve ter gostado disso, deve ter se sentido ameaçada. Então por isso ela indicou o Gustavo. E aqui do lado de fora, talvez ele sairia, porque as pessoas ficaram decepcionadas com as atitudes dele, né? Falou, 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 e na hora do vamos ver, não fez muito. Mas eu acho, na minha opinião, humilde opinião, que esse paredão está entre a Bruna e o Gustavo, mas mais pra Bruna. E ao contrário do Gustavo, quem entrou no programa sem muita perspectiva de jogo, sem muitas estratégias, foi o PA, né? Paulo André, ele entrou super tranquilão, falou que estava lá pra viver a experiência, pra conhecer todo mundo, tá formando o casal com a Jade, mas ele não tá jogando muito, né? Ele tá meio na vibe do Scooby, de ah, eu tô aqui pela experiência, não pelo dinheiro, vamos viver isso aqui, vamos ver no que dá, não vou ficar formando panelinha, combinando votos. E aí ele acabou se ferrando, né, galera? Alina, Natália, Jess e Thiago indicaram ele pro paredão, mas assim, eles acabaram indicando porque tinha um de cada grupo e ainda não tinha dos meninos, então puxaram ali o PA. Mas já foi falado várias vezes dentro da casa que o PA não estava jogando realmente, que ele tava um pouco planta também, então, por isso, ele deveria ir ao paredão. Aqui do lado de fora, pelo contrário, né, o PA é muito querido, então dificilmente ele sai nesse paredão, ele tem uma torcida muito forte, muito grande, a galera gosta bastante dele, porque aí ele faz a gente dar umas boas risadas, vamos combinar, né? Tá na hora dele jogar um pouquinho mais, mas parece que ele tá acordando pro jogo, então vamos aguardar e esperar as cenas dos próximos capítulos. Bom, independente de qualquer coisa, o jogo continua, e na próxima terça-feira, dia 22, a gente tem eliminação no BBB 22. Então, quem será que vai ser eliminado? Comenta pra mim aqui sua opinião, tá bom? Eu já dei a minha, quero saber de vocês agora. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.